Durante reunião plenária, o vereador Doduel Varela fez um apelo ao consórcio Grande Recife e a empresa metropolitana para que aumentem a frota de ônibus no bairro do Bongi. A empresa metropolitana presta aos maicados um desserviço à comunidade do Bongi. O ano de 2020, a gente com a pandemia, eles vieram diminuindo a frota da comunidade do Bongi. E hoje, paz e senhores, eles deixam apenas sábado, domingo e feriado, apenas um ônibus para atender aquela comunidade do armazgado. Apenas um ônibus para atender o bairro do Bongi, Mustardinha, Afogados, Estrada dos Remédios, Ilha do Retiro, Coelho e Coque. Um absurdo. Ontem, eu estive na comunidade do Bongi, em conversa com os moradores, e conversei com a idosa de 82 anos. Ela estava saindo do bairro do Bongi para pegar um geladinho, aquele micro-ônibus, na Manuel Gonçalves da Luz, no bairro da Mustardinha. A senhora andou um quilômetro com dificuldades para chegar a tomar o ônibus na Manuel Gonçalves da Luz. Culpa de quem? Da Metropolitana, que presta esse desserviço para a nossa comunidade. Entrei com ofício aqui para o Grande Recife Consórcio e para a empresa Metropolitana, para que tomem uma atitude que aumente a frota de ônibus para aquela comunidade. Legenda Adriana Zanotto